Está surgindo um monte de mini mercado. O mini mercado não acaba com o grande mercado. Porque quando você vai fazer uma compra maior, você tem que ir para um grande mercado, os preços são diferentes. Assim como os mercados online não acabaram com as grandes redes. Então, o que aconteceu? As grandes redes fizeram também seus aplicativos. E isso só facilita para o consumidor. O consumidor, com maior facilidade, ele acaba comprando mais. Então, o mini mercado vai ser, talvez, para quando você quer descer e comprar um vinho, um pão que você esqueceu, alguma coisa, que você não iria comprar, que talvez você ia acontecer em uma blockbuster, você comprava lá e você... Não sei se o pessoal que nos escuta vai lembrar o que é, mas os saudosos vão, né? Eu já tenho uns fios de barba branca que eu posso lembrar. Mas a gente ia num sábado à noite, você queria comprar alguma coisa assim, e virou esse mini mercado. Então, eu acho que só aumenta. Assim como o mercado que já vinha no condomínio. Então, é muito complementar, porque se você dá uma coisa que o consumidor percebe que ele precisa, então, se você tem aquela barrinha de cereal que a pessoa comprou no mini mercado do condomínio dele, a hora que ele for fazer a compra do mês, ele vai comprar uma caixa maior no mercado grande, onde talvez o preço vai ser melhor. E aí é isso, é a conveniência, preço, momento, o que cada um quer. Tem o consumidor que olha muito o preço, tem o consumidor que não olha. Então, tem o consumidor que vai querer o personal um pouco mais renomado, vai pagar um pouco mais. Tem o consumidor que ele quer ir na academia, para ele estar na academia é importante. O treino online, em casa, dá resultado? Claro que dá. Mas talvez o cara que quer puxar mais peso, uma coisa diferente, ter o equipamento, ele precisa da academia. E a gente tem que ter opção para todo mundo. Eu acho que o Brasil é gigante, o mundo, então, nem se fala. E concordo que, assim, 15 anos para frente, e ainda tem muito mais. Acho que a gente tem um potencial gigantesco. e ainda tem muito mais.